Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Meu nome é Marcos, eu sou QA, já trabalho com automação já faz um tempinho aí. E a ideia hoje é trazer para vocês um pontapé inicial de como a gente vai começar nessa área de automação, como a gente vai começar a automatizar nossas APIs, de uma maneira bem light, bem simples e bem eficiente para a gente conseguir já implementar um projeto inicial, que vai ser o ponto de partida para todos os projetos que a gente vai fazer na área. Um ponto de partida bem legal para a gente poder aumentar, crescer o projeto, enfim. Uma ideia hoje é trazer isso para a gente que está começando, para a gente que ainda está se familiarizando com essa parte de automação. A ideia hoje é apresentar para vocês o Python, utilizando a ferramenta do Request, mas por que Python Request? Bom, Python, além de ser uma linguagem de programação extremamente eficiente, extremamente eficaz, extremamente robusta, você consegue fazer coisas web, você consegue fazer coisas desktop, ela abrange muitos pontos aí dentro da área de programação. Além disso, ela é simples e ela é fácil de aprender. Rapidamente, assim, você já consegue pegar as mães, você já consegue entender, consegue sair programando. E o Request é uma biblioteca para Python que facilita essa integração quando a gente for fazer uma requisição, alguma coisa em foco numa API. Então, a ideia hoje é juntar essas duas e trazer para vocês algo simples e eficiente. Bom, inicialmente, para poder preparar aqui o ambiente, a gente vai precisar do Python. Acredito que hoje todos os sistemas operacionais já estão saindo de fábrica já com o Python 3, que são as versões mais recentes. O Request, um detalhezinho aqui, ele pede que seja a partir do Python 3 para poder ser usado. Então, quem já conhece Python, quem já trabalha com Python 2 ou 2.7, vai precisar dar uma atualizada na versão do Python para poder estar usando o Request. E a instalação do Request é bem simples. A gente usa o esqueminha do PIP com o Python para poder fazer a instalação. Está tudo bem detalhado na documentação deles. Depois, a gente pode entrar nessa parte mais a fundo. E a API que a gente vai usar hoje para simular alguns testes é essa API aqui do Age of Empires. Clássico, para quem já jogou. Então, a gente vai brincar um pouquinho com isso. Bom, queria apresentar para vocês inicialmente o começo, o básico de usar o Request, que é a gente faz a importação da biblioteca no script em Python. A gente faz uma requisição, no caso aqui a gente está fazendo o Get. Hoje a gente vai acabar focando mais nisso, por causa do tempo. E aí, essa requisição do Get, ela bate na API, retorna alguma informação e aí a gente consegue trabalhar em cima dessa informação. Simples assim? Sim. Simples assim. Eu vou estar mostrando aqui um pouquinho ao vivo. Deixa eu pegar aqui a nossa API do Age of Empires. Eu já deixei aberto aqui o swagger deles, para a gente poder trabalhar com uma API mais fácil. E eu vou estar usando essa API aqui que retorna as civilizações que tem no jogo para a gente estar utilizando. Então, de maneira simples aqui, aqui no arquivinho, a gente faz um import da biblioteca. A gente passa qual a URL que a gente quer utilizar. No caso aqui, a nossa URL do Age of Empires. Eu crio uma variável para que eu possa receber o resultado de uma requisição. Então, eu vou fazer aqui uma requisição Get, batendo nessa URL, e eu vou printar aqui no console o resultado dessa requisição. Então, eu chamo o r.teste, que é a minha variável que está recebendo todos esses dados. Salvei o arquivo. Estou usando hoje o bloco de notas, que a ideia é mostrar realmente como é simples de fazer. Não preciso de uma IDE avançada. Não preciso comprar uma IDE, comprar uma licença. Não preciso de nada muito avançado. Apenas com o bloco de notas, o Python instalado, a biblioteca na máquina, a gente já consegue trabalhar, a gente já consegue criar algumas coisas algumas automações que já facilitam no nosso dia a dia, que já consegue dar um feedback mais rápido do que ter que fazer um teste de regressão manualmente em uma API. Então, para executar isso aqui, é simples. Eu chamo o Python, eu chamo aqui o meu arquivo em Python, e executo. Olha só, o que aconteceu aqui? Então, dentro do Python, eu chamei a biblioteca do request, pedi para ele fazer uma requisição get nessa URL aqui do Asia of Empires. Perdão. Gente, eu vou falando, eu vou tomando água. Vocês não se assustem que é assim mesmo, tá? Eu fiz a requisição, e eu pedi para o script imprimir para a gente na tela o JSON, que essa requisição retorna, que essa API traz para a gente. Então, aqui, ele trouxe toda aquela requisição, trouxe a id, name, né? Acredito que a maioria do pessoal que já trabalha com QA, que já acaba trabalhando com API, né? O pessoal de desenvolvimento já está acostumado com o arquivo em JSON, né? Mas o interessante aqui do request é que eu não pego simplesmente só o texto, né? Eu consigo pegar, por exemplo, o cabeçalho de uma requisição. Então, a mesma requisição, só que agora eu estou trazendo só o cabeçalho, né? Isso a gente pode estar trabalhando em outros contextos e outros tipos de testes. E o que a gente vai focar hoje é o status HTTP, que a conexão, que a requisição retorna para a gente. Então, aqui, no caso, ele trouxe um 200, ou seja, tudo sucesso, tudo ok, né? Deu certinho. Mas vamos tentar simular alguma coisa, assim, fora do normal. Vamos tentar simular um pouquinho do erro, né? Para a gente poder trabalhar um pouco com isso. Então, ao invés de eu passar um ID em numérico, eu passo, por exemplo, uma palavra. E aí a gente executa novamente. Olha só, ele trouxe o 404 para a gente. Ele não encontrou a civilização pizza no jogo. E olha só que interessante, ele já começa a trazer aqui para a gente mensagens de erro e tudo mais. E em cima disso, a gente pode começar a trabalhar fazendo algumas validações. Aqui a gente já consegue trabalhar, já consegue começar a deixar o nosso código um pouco mais robusto, já consegue deixar o nosso teste um pouco mais robusto. Mas como? Simplesmente a gente consegue fazer uma validação, né? Então, por exemplo, se o status que veio foi igual a 200, eu quero que agora, em vez de ele imprimir o status na tela, ele imprime para mim que foi sucesso. Se não, eu quero que ele imprime aqui para mim que o teste falhou. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Interessante. Esse com status pizza, ele traz para a gente o status 404 e a gente só quer validar o sucesso, né? A gente só quer dar o sucesso do teste para o status 200. No caso aqui, como foi 404, ele acabou falhando no nosso teste. Mas, tá, legal. Mas toda vez eu vou ter que vir aqui, mudar o status, vir aqui, executar de novo, ver se deu certo. Ah, legal. Aí eu anoto. Teste com o ID 1, sucesso. Pô, a gente não precisa estar fazendo essa parte, né? A gente pode vir aqui e um pouquinho de programação, né? Isso que é o interessante do Python. Perdão, gente. Isso que é o interessante do Python, né? A gente não precisa entrar muito a fundo no desenvolvimento com o Python para já começar um projetinho de automação, já começar alguns scripts que vão auxiliar no nosso dia a dia, né? A gente não precisa necessariamente, ah, vou criar um script, vou criar um projeto, já tenho que colocar num jenks, já tenho que fazer CI, CD. Não. A gente pode começar o básico, um scriptzinho no bloco de notas, executando aqueles testes que eu tinha que fazer todos manualmente, e posso executar na minha máquina mesmo, sem ter que jogar no servidor, sem ter que fazer nada, né? Posso estar eu mesmo executando, dando o play, para que eu tenha um feedback mais rápido na hora de um teste de regressão, por exemplo. Então, vamos criar aqui uma função que é valida1. Então, eu venho aqui. Então, esse valida1 vai validar o nosso ID número 1. Vou copiar essa funçãozinha aqui. Para a gente criar agora o valida2. A gente vai testar, por exemplo, o ID 2. E vou criar mais uma aqui. Opa! Vou criar mais uma aqui que eu vou chamar de valida pizza. Então, eu vou passar o ID pizza ao invés de passar os outros IDs. No Python, quando a gente cria essas funçõezinhas dentro de um script, a gente tem que estar chamando ela fora, chamando ela em algum lugar aqui. Então, só vou colocar essa linha aqui para separar, para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente vai chamar aqui o valida1. A gente vai chamar o valida2. e a gente vai chamar o valida pizza. Beleza. Vamos executar aqui para ver o que vai acontecer agora. Olha só que interessante. Agora, a gente conseguiu executar três testes, validando três APIs, três APIs não, perdão. Validando três IDs diferentes. O ID1, o ID2 e o ID pizza. Com isso, a gente já tem um cenáriozinho menor, vamos dizer assim. Mas a gente já consegue escalar isso de alguma maneira. Vamos supor, a gente pode... Nada me impede de ter 300 funções aqui, validando. Nada me impede de começar a adicionar um pouco mais de programação, em vez de fazer 300 funções, fazer uma função, colocar alguns laços, algo um pouquinho mais elaborado para ficar fazendo essa validação para a gente. mas a ideia é que esse aqui é o ponto inicial. Daqui a gente consegue criar classes, daqui a gente consegue criar funções, daqui a gente consegue escalar esse projeto, consegue aumentar a quantidade de cobertura na hora do teste. A gente pode criar um arquivo para cada endpoint. Então, a gente pode ir sequenciando isso. E a gente pode melhorar essas mensagens, logicamente, mas também a gente pode fazer algo um pouco melhor. Você pode estar utilizando qualquer outra ferramenta de teste no Python, como o Unitest. No caso aqui, eu vou estar utilizando o PyTest, que já está na máquina, já tem um conhecimento melhorzinho dessa ferramenta. E em vez de ter que ficar colocando, printando as mensagens na mão, a gente pode estar substituindo isso daqui pelos assets do próprio PyTest, que ele vai fazer essa validação para a gente. E aí a gente consegue diminuir um pouco mais o código, deixar ele um pouquinho mais mais legal na hora da manutenção. e na hora de executar, a gente executa através de uma ferramenta de teste, não só o PyTest, como eu falei, qualquer outro. E aí ele vai dar um feedback um pouquinho melhor para a gente. Vocês lembram que da última vez que eu executei, vamos executar aqui de novo, ele traz para a gente simplesmente o texto que a gente colocou. No caso aqui, a gente ia ter que ficar trabalhando, ia ter que ficar ajustando o texto e tudo mais. Com o PyTest, a gente já consegue trazer algo um pouquinho mais elaborado aqui na hora de executar os testes. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando, eu estou pedindo para que ele dê true no teste, para que o teste seja considerado verdadeiro se o status for 200. Se não, ele considera como falso e para ajudar na hora da visualização, eu quero que ele, caso seja falso, ele retorna para mim o status da requisição. Assim eu consigo ver no relatório qual o status que ele trouxe, se deu um 500, se deu um 400, qual o erro que aconteceu na hora de executar esse teste aqui. Deixa eu copiar para os outros aqui. Vantagem disso, agora a gente não precisa mais ficar chamando essas funçõezinhas aqui embaixo. Olha só que interessante. Então, agora com o próprio PyTest, eu posso chamar aqui minha função e ele vai trazer para a gente... Ah, interessante isso aqui, né? Bom, como a galera fala, quem sabe erra ao vivo. Um detalhezinho, no caso do PyTest, as funções que a gente quer definir para teste, a gente tem que colocar um teste, antes, teste underline, antes de cada função, para que a própria ferramenta do PyTest interprete saiba que essa função aqui é para ser testada, né? Porque, por exemplo, no caso, a gente pode criar várias outras funções auxiliares que validam, que fazem a requisição, que buscam IDs, etc. E só na função de teste aqui, a gente faz o assert, por exemplo. Mas vamos lá de novo. Então, agora, olha só que interessante. Ele executou aqui para a gente. Cada pontinho aqui do PyTest, o pontinho verde, não é muito bom de ver aqui. O pontinho verde é uma função que deu sucesso e o f é uma função que falhou. Olha só que interessante. Ele já fala para a gente aqui qual a função que falhou e como eu pedi para ele me retornar o status, então ele já fala aqui para mim o status que retornou para a gente já ter a noção do porquê que falhou esse teste. Para deixar um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais visível, a gente pode usar esse menos v como argumento na hora de executar o PyTest, que aí a gente já consegue ver melhor as funções executando em tempo real, a porcentagem da quantidade de teste que ele está executando. Ele já consegue me mostrar melhor aqui quais são o nome das funções, se passou, se falhou. E a gente tem esse relatório aqui depois. O requests, ele é extremamente simples. Vocês viram aqui que apenas essa linha, essas duas linhas aqui, junto com a importação, já é o suficiente para começar a fazer um teste. Aqui eu já começo a ter retornos. O legal do requests é que não é só o get, eu posso fazer o post, posso fazer o update, o delete, qualquer protocolo aí dentro da API, qualquer tipo de requisição, a gente pode estar trabalhando. a gente pode, óbvio, conforme a gente vai melhorando, aprendendo mais um pouco de programação, como o Tiago aí falou na última palestra, que a gente tem que, realmente é legal a gente estar junto do Dev, para a gente começar a aprender um pouco mais, para a gente pegar um pouco as manhas. Por que é legal? Porque o cara já trabalha com isso, o cara já desenvolve, então o cara vai te ensinar a fazer uma função, o cara vai te ensinar a fazer um laço, o cara consegue te ensinar a fazer uma tratativa de erro, enfim, coisas que a gente pode ir aprendendo com a experiência dos nossos colegas, coisas que a gente pode ir aprendendo por fora, a gente pode ir estudando e tudo mais. E aí tudo isso a gente vai agregando ao nosso teste aqui. Então a gente consegue fazer uma função mais robusta, a gente pode começar a montar esse projeto, começar a deixar o projeto maior, então eu posso criar outras classes, posso criar outros scripts, que eu posso importar aqui, posso começar a estar trabalhando com isso. Com requests, vamos supor que, ah, eu preciso bater na API X, pegar o token de acesso, que ela me retorna, e depois usar esse token na API Y. Com requests eu consigo fazer isso, eu vou lá, faço um get na API X, eu consigo pegar esse retorno aqui, e trazer em JSON para mim, utilizando esse rjson, que aí eu consigo estar trazendo o retorno em JSON, aí eu consigo tratar esse JSON, consigo pegar algum ponto específico dele, posso pegar isso, passar para um próximo teste, então jogo essa nova variável, vou tratando, vou escalando, enfim, a ideia é que, com essa parte básica, essa parte simples, a gente consegue ir cada vez mais agregando, conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai estudando. O requests é basicamente isso, deixa eu voltar aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês, a carinha dele, então, a gente consegue estar utilizando, todas as requisições, como eu falei, como eu comentei aqui, a gente trabalha com JSON, a gente pega o texto, o encoding, o cabeçalho, enfim, está tudo na documentação, está bem simples, como eles falam, é elegante, e simples de usar, é uma questão, uma curva de aprendizado, de aprendizado rápida, que a gente consegue, a gente consegue estar rapidamente, coisa de uma, duas semanas, e a gente já consegue estar fazendo, scriptzinhos mais simples assim, para a gente poder já fazer essas validações, aqui a gente pode, como eu falei, lá eles aceitam do 1 até o 32, a gente pode fazer as 32 funções aqui, a gente pode colocar num laço, a gente pode fazer N coisas, tudo aí vai depender do, do como a gente, do quanto a gente já aprendeu de Python, do quanto a gente absorveu já, a ferramenta do Request, do que a gente precisa, de qual que é o nosso cenário, de automação, mas a ideia era trazer hoje, essa pontinha do iceberg, vamos dizer assim, para que a gente possa começar, a colher, começar a pensar, começar a estudar, para ter um ponto de partida, que acho que todo mundo que já entrou na área, todo mundo que é QA, que já entrou na área, que está na área da automação, já passou por isso, não sabia por onde começar, não sabia como começar, então acho que essa é uma ideia legal, para a gente começar, Python Request, simples, eficiente, rápido, coisa aí de um dia, estudando, focado, a gente consegue já, ter resultado imediato, para a gente poder estar usando no dia a dia, fazendo o teste de regressão, já auxiliando, o time de desenvolvimento, ou então, para auxiliar o time de QA mesmo, para ganhar tempo, com o teste de regressão, então, essa era a ideia hoje, eu acho que, eu dei uma acelerada aqui, por causa do tempo, mas, acho que a ideia era essa mesmo, trazer algo simples, trazer algo, que a gente pudesse trabalhar rápido, para mostrar para vocês, como a gente consegue crescer isso, e como a gente começa um projeto, um projeto simples, apenas um arquivo de texto ali, no bloco de notas, que a gente já conseguiu executar, que a gente já conseguiu trabalhar. Tá no tempo ainda, Denis? Tá. Cara, a gente já estourou, sete minutos da próxima apresentação, eu vou te pedir a mesma coisa, que eu pedi para os demais, para você interagir com a galera aqui, tem umas perguntas, Python é uma ferramenta muito legal, principalmente, para quem está começando, na parte da programação, eu não tive a oportunidade, de trabalhar com Python, mas, eu trabalhei com o Ruby, e Python acaba sendo mais fácil ainda, do que Ruby, mas elas têm a sintaxe, às vezes, bem parecida, e, é bem bacana, eu espero um dia, ter o tempo aqui, de poder brincar, pelo menos, sozinho aqui, já que se não for num projeto, e, eu não sei se você tem algum conteúdo, sobre Python, mas, tem dois canais bem famosos, que é do, Eduardo Mendes, e do, do Bruno, do Bruno Rocha, que é o Code Show, do Bruno Rocha, sobre Python, e do, Eduardo Mendes, que é o Dunossauro, Dunossauro, live toda semana, live toda semana, de Python e tal, são dois caras bem bacanas, aí, de acompanhar, para aprender, sobre Python, não só a teste, como eles falam como um todo, sobre Python, Marcão, obrigado, cara, pela apresentação, eu que agradeço, a gente vai disponibilizar, depois que você enviar, a sua apresentação, para a gente, a gente vai pôr na pastinha, que o link está aqui, na descrição do vídeo, para a galera poder, show, show, dá uma olhada, beleza? Maravilha, obrigado, muito obrigado, aí eu vou, me despedindo de você, e vou chamar, o Franklin, brigadão cara, abraço, valeu, tchau, tchau,